Teve início no último dia 18 de dezembro aqui no Grêmio Esportivo Carmelitano a sexta edição da Feira de Natal aqui de Carmo do Rio Claro com a participação de expositores aqui do município, da região de Minas Gerais e também do estado de São Paulo. Nesse final de semana nós demos início a esse novo projeto que é a Feira de Natal de Carmo do Rio Claro que esse ano, graças a Deus, foi um sucesso absoluto vários expositores da cidade, da região e principalmente do interior de São Paulo mas o que mais me deixou feliz foi a quantidade de expositores carmelitanos nessa edição como vocês podem ver, o evento está lotado, todos os estantes foram vendidos e eu estou muito feliz com os resultados que nós estamos colhendo nesse trabalho que eu venho terminando ao longo de 4 ou 5 meses já. Gabi, além de estar se movimentando aqui a economia da cidade de Carmo do Rio Claro qual o principal objetivo? O meu principal objetivo são apoiar os autônomos e os pequenos empresários da cidade que eles não trabalham com, não tem loja física então o objetivo inicial da feira era esse dar esse apoio já aqui no mês de dezembro é um mês muito importante, é um mês de uma movimentação maior nas vendas por exemplo, no meu caso, eu abri a minha loja física esse ano com um resultado hiper positivo que a Garimpeia Acessórios teve na feira do ano passado então o objetivo é esse, é apoiar os pequenos empreendedores apoiar os autônomos, para eles fomentar ainda mais o empreendimento deles graças a Deus está tendo um sucesso absoluto e aproveita esse sucesso que você, que a gente está vendo aqui convido o pessoal de Carmo do Rio Claro, da cidade vizinha para estar vindo prestigiar a feira aqui de Carmo do Rio Claro com certeza, fica aí o meu convite vou ficar imensamente feliz em receber todos vocês nós estamos trabalhando ardualmente nesse evento há meses e meses e está tudo lindo, está tudo muito gostoso, está todo mundo elogiando muito então a gente tem o longo dessa semana aí, até quinta-feira dessa semana estamos esperando por vocês, inclusive hoje eu acabei de contratar um Papai Noel para vir tirar foto e receber as crianças amanhã aqui no evento das 7 às 9 da noite eu vou ficar muito feliz de receber vocês no meu stand e visitando esse evento super gostoso para você e sua família é a primeira vez que o senhor está participando da feira de Natal aqui de Carmo do Rio Claro? sim, é a primeira vez, estamos aqui em Carmo do Rio Claro e quais os produtos que o senhor está oferecendo aqui na feira? eu estou oferecendo doces do Rio Grande do Sul, doces de pelotas todos os doces cristalizais, doces gourmet, brigadeiros gourmet são 28 tipos de doces maravilhosos, gourmet com preço bem acessível, preço bom e estamos aqui em Carmo hoje para mostrar o nosso produto, nosso trabalho vem direto de pelotas Natália, é a primeira vez que você está participando com seus produtos da pimenta do biquinho aqui na feira de Natal? sim, é o primeiro ano que a gente vem com as pimentas o ano passado, os outros anos, meu pai colocava com outra pessoa só as pimentas esse ano é a primeira vez que a gente está lançando uma linha de antepassos, de confetados então é o primeiro ano com essa linha mais gourmetizada com certeza as expectativas são as melhores? com certeza, Natal chegando, depois desse ano tão turbulento então assim, a gente espera uma melhora nas vendas venha gente, prestigie os comerciantes locais, os empreendedores locais isso é muito importante, principalmente depois de tanta coisa que a gente passou foi difícil para todo mundo, mas agora estamos aí, está todos os protocolos de segurança então venha prestigiar todo mundo aqui primeira vez que está expondo seus produtos aqui em Carmo do Rio Claro qual que é a expectativa para esse ano da feira de Natal? ah, são as melhores, né? porque esse ano a gente teve um ano muito difícil então a gente espera agora que o pessoal venha, prestigie para que a gente possa fazer um Natal muito melhor do que a gente teve ano passado e o que você está oferecendo para as pessoas que vierem prestigiar? eu trabalho com laços, tiaras, acessórios para crianças, para adultos muita coisa linda, tenho kits de Natal presenteáveis, opções para presente muita delicadeza aqui para as mães de meninas Luiz Fernando, pela segunda vez expondo as suas flores aqui em Carmo do Rio Claro na feira de Natal e com certeza gostou e voltou sim, com certeza o ano passado foi um pouco mais fraco, porque era a pandemia, né? então foi um pouco mais devagar mas esse ano está muito bom, estou gostando e as flores estão aí de Olambra, né? não pode parar, né? quais os produtos, as flores que o pessoal aqui de Carmo do Rio Claro pode estar vindo aqui para poder adquirir? olha, a gente tem várias, várias qualidades, vários tipos temos a Ráfias, que é para dentro de casa tem a Zamiocuca, que é para dentro de casa, que ela tira um bom olhado temos vários, bastante variedade, bastante variedade mesmo e fica o convite para o pessoal que está nos assistindo neste momento que venha participar aqui da feira de Natal de Carmo do Rio Claro e adquira com certeza aquela flor que todo mundo gosta com certeza, vem para cá que a feira está muito boa e vem conhecer a nossa feira aqui e vem aqui pegar umas flores de Olambra que é só dia 23, aí acaba só o ano que vem depois para a flor chegar e aí e aí e aí